E aí galera de Belo Horizonte e região, nós somos a banda Fresno! Vocês sabem que nós somos a banda Fresno, sim meus amigos! Nós vamos tocar aí na cidade de vocês, de novo graças a Deus e graças a vocês! Dia 17! De maio! Agora, no Music Hall, contamos com a presença de todos vocês lá para fazer mais um show histórico da Fresno em Belo Horizonte, que nem sempre foi! Simbora! Nos vemos lá! Vamos quebrar tudo! Claro também! Simbora!